Fala galera, beleza? Queria passar pra vocês essa semana algo que falou comigo nos meus devocionais lá em Deuteronômio um livro meio difícil de falar, né? Mas lá fala muito sobre sobre as maldições sobre as coisas que podem acontecer se eu não seguir a vontade de Deus e tal mas uma coisa me chamou muita atenção sobre as promessas também, sobre as bênçãos foi que nós não nascemos pra ser cauda mas nascemos pra ser cabeça ou seja, se nós não nascemos pra ser cauda, nós não nascemos pra ser a pessoa que não está no comando nós nascemos pra estar acima das outras pessoas, não no sentido ruim mas no sentido de estar guiando as pessoas, de estar levando as pessoas pra um lugar melhor, de estar mostrando Jesus através da nossa vida de estar sendo uma cabeça aquele que mostra as pessoas quem é Jesus, mostra as pessoas quem é o nosso Deus é isso que devemos fazer ser cabeça, de estar lá em cima de estar lá na frente, dizer Jesus é isso, Jesus é aquilo viva dessa forma porque é dessa forma Deus se agrada então é isso que eu tirei pra mim como ser cabeça ser cabeça é aquele cara que influencia as outras pessoas ser cabeça é aquele cara que leva as outras pessoas a conhecerem mais a Deus a entenderem mais de Deus a serem cada vez mais maduros em Deus buscar cada vez mais Jesus buscar cada vez mais estar perto de Jesus é isso que eu tirei pra mim como ser cabeça e não cauda ser cabeça pra mim sempre vai ser sobre eu estar levando as pessoas pra próximo de Jesus eu não quero ser a cauda depois desse versículo um pouco mais pra frente fala que quando nós não obedecemos os mandamentos de Deus nós nos tornamos não mais cabeça mas sim cauda então quando nós não estamos buscando a Deus nós não estamos vivendo a vontade de Deus nós não estamos fazendo a vontade de Deus nós começamos a se tornar cauda e lá em João se eu não me engano fala que pra confirmar o nosso amor por Deus quem ama a Deus cumpre os seus mandamentos então se eu estou cumprindo os mandamentos de Deus é dessa forma que eu estou dizendo a Deus Deus eu te amo se eu estou cumprindo a vontade de Deus eu estou dizendo Deus eu te amo e aí eu estou me tornando cada vez mais cabeça e não mais cauda eu estou me tornando cada vez mais aquela pessoa que leva as outras pessoas a serem guiadas por Jesus a serem parecidas com Jesus a única coisa que eu estava conversando com uma grande amiga minha ela falou um dia há muito tempo atrás ela falou ah eu quero chegar pelo menos no teu nível e conversando sobre isso explicando um pouco pra ela sobre essa afirmação eu disse um dia você vai ouvir isso porque um dia você vai estar mostrando tanto Jesus que as pessoas vão querer parecer com você e não é pra você se gloriar mas é porque Jesus está começando a aparecer na sua vida as pessoas veem Jesus na nossa vida elas querem se parecer com a gente não porque nós somos alguém extraordinário mas porque quem está em nós é alguém extraordinário ele é a perfeita cabeça ele é a real cabeça ele fala que ele é a cabeça e nós somos o corpo então quando nós entendemos que nós somos o corpo nós vivemos como cabeça aqui na terra pra que a nossa cabeça no céu se torne maior porque a nossa cabeça real se torne a coisa que mais aparece na nossa vida porque quando nós somos cabeça aqui na terra nós se tornamos corpo presente de Deus corpo real de Deus nós se tornamos aquele que faz que segue adiante independente das situações porque nós seguimos a vontade de Deus nós seguimos o mandamento de Deus nós vivemos a vontade de Deus então quando eu busco quando eu me torno cabeça eu me torno mais parecido com Deus e cada vez mais eu estou seguindo sendo guiado e me parecendo com Jesus ser cabeça é ser o exemplo é ser aquela pessoa que leva as outras pessoas a Jesus que leva as outras pessoas a parecerem com Jesus porque não adianta nada eu estar me parecendo com Jesus e as outras pessoas não estarem dizendo a mesma palavrinha que essa minha amiga me disse eu quero chegar no seu nível porque chegar no meu nível é se parecer com Jesus chegar no seu nível é se parecer com Jesus essa é a real essência do evangelho é parecer com Jesus e quando nós nos parecemos com Jesus nós nos tornamos cabeça nós nos tornamos cabeça aqui na terra e corpo no céu nós nos tornamos cabeça na frente das outras pessoas porque elas vão ver Jesus e vão entender que nós somos parecidos com Jesus então que caminhemos entendendo cada vez mais a palavra de Deus entendendo cada vez mais a vontade de Deus vivendo a vontade de Deus para que nós possamos confirmar esse amor a Deus e que as outras pessoas vejam nós como cabeças aqui na terra que guiam a Jesus que nos levam perto de Jesus que nos levam a Jesus porque se nós não nos parecemos com Jesus e se tornarmos cauda em vez de cabeça nós não estamos fazendo o nosso papel aqui sabe? lá em Marcos fala ir de por todo mundo pregar o evangelho mas também em Mateus fala que ir de por todo mundo e fazer discípulos ou seja discípulos são aqueles que parecem com Jesus são aqueles que andam com Jesus que estão caminhando com Jesus então se eu estiver fazendo discípulos eu estou fazendo pessoas que cada vez mais parecem com Jesus cada vez mais se tornam cabeças aqui na terra cada vez mais são Jesus aqui na terra são uma cabeça aqui na terra e mostram as outras pessoas quem é Jesus quem é esse maravilhoso rei que nos guia que nos leva mais para próximo da salvação mais para uma realidade perfeita mais para algo que nós possamos pegar e sentir e vivermos em alegria em abundância porque Jesus é essa cabeça aquela cabeça que nos guia que nos leva que tem um foco que tem uma visão maior que a gente e que nos leva para cada vez mais para o centro da vontade dele ser guiado por Jesus é ser cabeça aqui na terra então seja cabeça seja um exemplo seja exemplo para as pessoas próximas de você guie essas pessoas e tornem elas cabeça também aqui na terra é isso galera valeu falou que é isso que é isso